A motivação é quando você tem algo no futuro que você vislumbra como uma possibilidade e o seu cérebro antecipa o prazer que está lá no futuro. Então, vejo um corpo bacana, quero este corpo. Vejo um bolo numa doceria, quero este prazer. Me motivo a comer aquele bolo, comer aquele doce, o que quer que seja. Sejam duas coisas simples, as coisas mais complexas. Só que se a gente for parar e pensar puramente no que significa isso, do ponto de vista lógico, esquece todo o resto agora. Esquece o cérebro, esquece tudo, esquece absolutamente tudo. Vamos voltar só para a lógica. Faz sentido a gente sentir prazer futuro por alguma coisa que ainda não aconteceu? Faz sentido você querer que um cachorro te dê a patinha e antes dele te dar a patinha você dá o bifinho e você fala, bom, toma o bifinho e agora me dá a patinha? Provavelmente não vai dar muito certo, porque se você pede a patinha antes e você mostra pra ele que se ele der a patinha, aí ele pode receber o prêmio, o prazer que ele tanto quer, aí o jogo muda. Por quê? Porque primeiro vem a ação e depois vem a recompensa. Essa recompensa em forma de prazer antecipatório que a gente recebe por conta de algo que a gente vislumbrou no futuro, que sequer existe, é um prazer que não é seu ainda. Você está antecipando um prazer que está lá na frente, mas convenhamos, você não merece esse prazer ainda, porque você viu um corpo legal e você deseja ele pra você, significa que esse prazer ele é seu? Não, ele não é seu. E sentir muito o prazer de algo que sequer é seu, pode prejudicar o processo pra que de fato esse prazer seja seu. Será que seria assim então o que a gente tem que fazer? Será que o nosso cérebro esquece esse negócio de motivação, não faz o menor sentido, agora ele só vai sentir o prazer se de fato ele teve o resultado? Não funcionaria também. Por quê? Porque o cérebro precisa de um impulso pra agir. É como lembra da inércia, né? Um corpo estático, ele tende a permanecer estático. E no fundo, no fundo, pra que a gente entre em ação, é a hora mais difícil, né? Muito se fala que toda grande jornada começa com o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil. Por que ele é mais difícil? Porque a pessoa não sabe fazer. Porque a pessoa fala, nossa, olha tudo que tem diante de mim, então eu nem começo. Porque na hora que a pessoa vai dar o primeiro passo, ela está insegura, se realmente é esse passo que ela tem que dar ou não. Porque na hora que ela vai dar esse passo, tem muitas pessoas opinando se aquele de fato é o passo correto ou não é. Enfim, o primeiro passo é sempre mais difícil. É a hora que você vai se jogar pra fazer alguma coisa, mas você vai questionar aquilo. E o mundo vai questionar e você está mais debilitado. Tem uma curva de aprendizado que se inicia no primeiro passo. Então é mais difícil, né? Pega um violão, vai tocar. Você fala, meu Deus, por onde eu começo? É muito complexo. Pra você e pro seu cérebro, que precisa de energia pra se alterar. Então quando você quer mudar um comportamento, um hábito, uma atitude, você precisa dessa energia. Agora, se a gente fica sempre antecipando um prazer futuro, de certa maneira, a gente também não está balanceando muito bem a equação. Então a gente fica aqui numa dicotomia complexa. Se a gente não recebe nenhum tipo de impulso inicial, se o nosso mecanismo de recompensa não é ativado no início, a gente nem começa. E, por outro lado, se a gente coloca todo o prazer lá no futuro, que é assim, agora me inspirei, me motivei, agora, meu Deus, sai de mim que eu vou ficar fortão, e isso e aquilo, você se motiva por um prazer futuro. Então se o prazer está todo lá no futuro, seguramente quando você for começar a fazer, o prazer começa seminado, porque é difícil ficar fortão. Você vai lá na academia e vai doer, dia seguinte, meu Deus, vai um dia na academia, no dia seguinte você está lascado, você nunca vai. O primeiro dia realmente é o pior. É aquele que você não vai esquecer por um bom tempo, de tanta dor que você vai sentir. Então, conforme você vai evoluindo nesse processo, aquele prazer lá começa a encontrar amigos, amiga dor, dói, é difícil. E aí esse prazer começa relativamente a ficar menor, frente a uma nova dor que está surgindo, a equação mental começa a ser rebalanceada. Então a pessoa para. Como que deve ser então essa gestão dessa dinâmica? Porque no fundo, no fundo, a gente se perde nisso. A gente fala, então eu preciso de impulso. E aí a pessoa vai lá e começa. Então ela teve o empurrão inicial. Então ou ela aloca ali, ou ela aloca no futuro. Aonde que de fato a gente tem que alocar o prazer para que a gente consiga fazer as coisas. Aqueles que são movidos exclusivamente por prazer são pessoas muito menos resilientes. Porque o prazer, ele é efêmero. Às vezes você está apaixonado por alguma coisa e aí de repente você vê que aquela coisa não é exatamente aquela coisa. E aí você começa a perder paixão. Só que existe uma outra classe de pessoas. As pessoas que são movidas a prazer, elas, tecnicamente, elas têm o prazer, só que o prazer às vezes some. Então eu amo correr quando está um tempo incrível. E aí o tempo não está incrível. E aí ela não ama mais correr. Eu adoro o meu trabalho, só que aí tem uma dificuldade, tem uma discussão, tem uma divergência. Aí eu vejo sentido naquilo que eu faço. Mas aí, de repente, qualquer coisinha besta acontece no meio do caminho e aquilo cresce na mente da pessoa. E ela deixa por uma besteirinha, né? Ela deixou de sentir prazer e ela para. Pessoas que param quando o prazer fica menor nunca chegam na fase mais bonita. Pensa num relacionamento. Quando o prazer acaba, é a hora que você chega no amor. Desde que você seja mais forte do que aquele que só busca o prazerzinho. As pessoas que se prendem ao prazer são pessoas que têm muito menos resiliência. Ai, o meu sonho é fazer tal coisa. Meu sonho, meu desejo, meu objetivo é o que eu quero pra mim. Automaticamente o sonho encontra a realidade. E aí a pessoa fica mais fraca. Por isso que eu não canso de dizer que você é a dor que você abraça. E isso é meio louco, né? Porque vai contra. Porque essa explosão de dopamina, ela acontece por conta de sentir prazer, sentir razão de ser. Pessoas que condicionam pra falar Cara, eu adorei, eu curto a dor. São pessoas que vão muito longe. Pessoas que são praticamente imparáveis. Você não consegue parar uma pessoa que, cara, eu curto ir na academia. Eu associei o prazer ao processo de ir na academia. Cara, como é que você para uma pessoa assim? Ah, hoje eu não estou motivado. Cara, eu quero, puta, é exatamente, eu quero me desafiar. Eu quero enfrentar esse meu limite. Putz, então se aparece um limite, é o que dá motivo pra pessoa agir. Olha que louco. Começou a, já aconteceu uma inflexão absoluta. A pessoa começou a associar prazer à dor. E aí ela começa a querer se autodesafiar. Então dá pra dizer que ela escolheu um novo ângulo da motivação, que é se inspirar e se cativar e sentir prazer na dor. Dá pra ir por essa esfera. Mas no fundo, no fundo, o ser humano é movido por dois grandes elementos, por duas grandes forças. Uma que é a busca pelo prazer, que é exatamente o que é associado à motivação. Pude sentir um prazer futuro, sentir um motivo pra agir. Por quê? Porque esse motivo vai me dar algum benefício futuro. Então é muito ligado ao benefício, ao prazer, ao lado mais, né? É o mais da equação. Só que o ser humano também é movido por fugir de dor. Aquilo que nos gera possíveis prejuízos, possíveis riscos, a gente é avesso a risco, também é uma força, né? Então do mesmo jeito que na energia da natureza existe o polo positivo e o polo negativo, e eles se complementam, é importante que você não dependa só do polo positivo. O polo positivo que você sentir um empuxo e falar Uou, agora eu vou me jogar. A natureza nos dá essa pista. Existe o polo negativo. Sem o polo negativo, inclusive, não faz sentido e não tem razão de ser o polo positivo. A gente precisa das emoções positivas, mas a gente também precisa das emoções negativas. É essa alternância que traz beleza pra nossa vida. A gente precisa, é louco isso, mas a gente precisa valorizar os momentos em que a gente não está tão bem, porque é neles, são nesses momentos aqui que a gente está construindo o indivíduo que depois vai se readequar. São exatamente um dos momentos mais complexos de crise que as grandes marcas surgiram. Se você for olhar do ponto de vista até econômico e olhar pra trás, tem vários estudos que mostram isso, você pode buscar depois com calma, mas as grandes empresas, as grandes inovações surgem quando existe algum tipo de dificuldade, de problema, de dor sendo magnificada naquele momento. E aí, automaticamente, a solução para o problema se faz necessária. Então, é no problema que se busca a solução de um problema. É meio óbvio isso, né? Então, é ali que a beleza da vida acontece. Só que a gente só valoriza quando a gente está bem. E aí, um indivíduo que só valoriza quando ele está bem, por mais que ele fica bem em alguns momentos, ele começa a achar as coisas muito monótonas. Por isso que você pega grandes herdeiros de fortunas e tal, a pessoa não enfrentou dificuldades, ela não criou resiliência, ela não criou base. Então, sim, as suas dificuldades te fortalecem. E você é a dor que você escolhe abraçar. Como eu sempre digo, se um indivíduo escolhe abraçar a dor de ir na academia, eu sei exatamente como é o corpo dele. Se ele escolhe o prazer de ir na academia, o prazer de um corpo sarado. Ah, eu escolhi o prazer de um corpo sarado. Eu não sei como é o corpo dessa pessoa. Porque o prazer, às vezes, está ali e às vezes não está. Às vezes ele está motivado, às vezes ele não está. Mas se o cara escolheu a dor de ir na academia todos os dias, e isso o desafia, e isso é a força motriz, cara, a dor move muito. Inclusive o próprio cérebro humano, ele é muito mais avesso e estimulado quando você recebe um estímulo de dor do que do prazer.